Olá, bom dia! Está no ar mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje vamos falar sobre a gestão descentralizada do programa Bolsa Família. O maior programa social do governo federal atende atualmente 13,8 milhões de famílias em todo o Brasil e deve seu sucesso a uma forte parceria que envolve todos os entes da federação. Também falaremos do IGD, o índice que mede a qualidade dessa gestão descentralizada. A partir dele, a União repassa recursos para que os estados e municípios possam aperfeiçoar os trabalhos do Bolsa Família e do Cadastro Único. Nosso convidado do primeiro bloco é o secretário nacional de Renda de Cidadania, Luiz Henrique Paiva. Bom dia, secretário! Bom dia, Lúcia! Você pode explicar melhor o que é essa gestão descentralizada e como se concretiza a descentralização no programa Bolsa Família? Então, a gestão descentralizada é a gestão que conta de um programa federal que conta com a participação dos demais entes federados, dos estados e especialmente dos municípios. Ela ocorre fundamentalmente porque os municípios são os entes federados que estão mais próximos do público dessas políticas. Então, políticas de saúde, políticas de assistência social, por exemplo, são exemplos muito claros de políticas que têm execução descentralizada. No caso do Bolsa Família, nós temos hoje 5.570 municípios e seria impossível para o governo federal ter uma agência em cada um desses 5.570 municípios e tentar executar diretamente a política. Então, é fundamental contar com a parceria dos governos municipais, dos governos estaduais, para a gente conseguir fazer a gestão desse programa. Eu diria mais, isso não só é uma determinação constitucional, como ele é um dos principais aspectos que explica o sucesso do programa. Porque é o governo municipal que está mais perto, que mais conhece a realidade local e, portanto, que tem a maior capacidade de intervir, contando, evidentemente, com o apoio que o governo federal pode dar. E qual o apoio concreto que o MDS presta aos municípios, estados e distrito federal? A gente pode avaliar, basicamente, em três áreas. A primeira delas é capacitação. Nós oferecemos capacitação tanto direta, capacitação de sistemas via Caixa Econômica Federal, que é oferecida diretamente aos municípios com a parceria na coordenação dos estados. Há uma capacitação indireta, que nós capacitamos os estados e os estados fazem a multiplicação junto aos municípios. Isso vale para os formulários do cadastro único, para os treinamentos de entrevistadores do cadastro único. E também, agora, para os cursos de gestão, gestão tanto do cadastro único quanto gestão do programa Bolsa Família. Então, capacitação é um dos elementos. Um segundo elemento que nós estamos tentando enfatizar cada vez mais agora é passar um conjunto de dados, a transmissão de um conjunto de dados, especialmente para os estados, mas também para os municípios, para que eles possam avaliar o seu trabalho, saber onde que eles precisam melhorar. Então, o envio de informação qualificada para estados e municípios é um segundo eixo. E eu diria um terceiro eixo é a mensuração de como que andam os trabalhos no município. Essa mensuração é feita, basicamente, por meio do índice de gestão descentralizada, que conta com quatro indicadores, dois deles referentes ao cadastro único. E dois ao acompanhamento de condicionalidades. Tudo isso parte do programa Bolsa Família. Esse índice é fundamental para o trabalho. O índice é tanto para medir quanto, pelo que você falou logo no início do bloco, quer dizer, o índice está associado a uma transferência de recursos. Então, quanto maior o índice alcançado pelo município, maior o recurso que ele recebe. Então, o índice funciona tanto para medir o desempenho dos municípios, como para remunerar a atividade deles, quanto como um incentivo, porque ele sabe que se ele melhorar o desempenho dele, ele vai receber uma quantidade de recursos maior. Então, tanto na capacitação, quanto no fornecimento de informações críticas para a tomada de decisão e para a melhoria dos programas, quanto na mensuração de desempenho e repasse de recursos, o governo federal busca apoiar a atividade, tanto dos governos estaduais, das coordenações estaduais do Bolsa Família, quanto especialmente das gestões municipais do programa. E desde que foram criados o IGDM, que é para os municípios, o IGDE, que é para os estados, quanto de recursos o MDS já repassou e como é que esse dinheiro é transferido? Então, desde 2006, quando começaram as transferências, um volume de recursos significativo já foi transferido. Nós estamos falando agora de recursos na casa de 2,3 bilhões de reais. E depois da criação do Plano Brasil Sem Miséria, você praticamente duplicou esse valor dos recursos transferidos anualmente. Então, você está tendo um aumento forte no orçamento do IGD. Nós sabemos da importância da atuação dos municípios, especialmente para alcançar aqueles mais difíceis de serem alcançados. É isso que a gente está tentando fazer na busca ativa, tentar alcançar os mais difíceis, a população que está mais vulnerável, que tem menos informação, que tem menos capacidade de alcançar o estado e a que está mais, enfim, localizada em locais mais distantes da atuação do estado. Então, essas transferências, elas ajudam municípios a alcançar essa população, a alcançarem essa população. Então, é fundamental que a gente faça essas transferências e essas transferências são feitas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, diretamente ou para os fundos estaduais de assistência social ou para os fundos municipais de assistência social. É importante destacar que o uso desses recursos é extremamente flexível. Eles dependem de um planejamento local, mas ele é bem flexível. Todas as atividades que possam contribuir para uma melhor gestão do Cadastro Único e do Bolsa Família podem ser contempladas com o uso desse recurso. Então, é um uso muito flexível. Nós não dizemos, vocês têm que comprar computador ou vocês têm que pagar por uma internet. O município sabe quais são as condições que ele enfrenta e ele pode, então, fazer o melhor uso desses recursos no sentido de melhorar a gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. E o investimento na busca ativa é um ponto prioritário. Ele é fundamental hoje, eu diria, porque nós já estamos alcançando um conjunto muito grande, eu diria a maioria, a gigantesca maioria das pessoas em situação de extrema pobreza. Mas há famílias ainda a serem cadastradas e paulatinamente inseridas no programa Bolsa Família. Então, essa busca do Estado pelas famílias extremamente pobres, aquelas que estão localizadas em territórios mais longínquos, em áreas conflagradas pela violência, esse público, ele precisa ser alcançado. Dificilmente ele vai alcançar o Estado. Então, a busca ativa é isso, é o Estado mudando de postura, deixando de ter uma postura passiva para ativamente buscar essas pessoas. E os recursos do IGD podem ser utilizados e devem ser utilizados para isso. Bom, nós estamos nos aproximando aí de ano eleitoral e surgem muitas dúvidas sobre a continuidade dos programas. Se houver mudança de governador ou prefeito, tem que ser firmada uma nova parceria com o MDS para que recebam? Não, as parcerias estão firmadas já, há uma continuidade, o Bolsa Família é um programa contínuo, então ele vai continuar normalmente com as mudanças de governadores, sem nenhum problema. da mesma forma que aconteceu com os prefeitos. Quer dizer, você ouve uma mudança grande, 70% das prefeituras trocaram seus prefeitos e os prefeitos novos continuaram tocando o Bolsa Família normalmente. O ideal é sempre que haja a maior continuidade possível, o aproveitamento dos funcionários, sempre que possível, sempre que eles se mostrarem funcionários valorosos, competentes e dedicados. E a grande maioria dos funcionários que trabalham para o Bolsa Família é. Se a gente está comemorando hoje 10 anos com um conjunto expressivo de resultados mostrando que o programa está indo bem, a gente deve muito a esses funcionários, muitas gestões municipais, muitas coordenações estaduais que conosco constroem um cadastro único e o programa Bolsa Família. Pois é, secretário, antes de encerrarmos o bloco, você poderia fazer um balanço, então, dos avanços aí nesses 10 anos, no que foi sendo aprimorado e nos desafios que temos pela frente? Eu acho que, assim, nós temos muito a comemorar. Nós sabemos das nossas dificuldades, os gestores municipais, os coordenadores estaduais, sabem as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós temos bastante a comemorar, porque, com todas as dificuldades, os resultados que nós estamos acontecendo são muito grandes, são muito valorosos, os impactos são muito grandes na população brasileira. A pobreza do Brasil diminuiu, a extrema pobreza no Brasil diminuiu, a desigualdade de renda no Brasil diminuiu. O programa revelou impactos muito importantes na área de educação, na área de saúde, reduziu a mortalidade infantil, melhorou o desempenho das crianças. Eu acho que os próprios avanços institucionais são muito importantes de serem delimitados, porque as prefeituras e os governos estaduais estão com equipes mais definidas na área de assistência social e isso se deve, em grande medida, à gestão do cadastro único do programa Bolsa Família. Então, eu acho que a gente tem uma história bonita, nós mudamos a cara da sociedade brasileira, é muito importante que as gestões municipais, as coordenações estaduais se sintam orgulhosas desses 10 anos, esses 10 anos foram anos de transformação e a gente tem uma história já bonita para contar, eu acho que esses 10 anos são anos, é um período de celebração, no dia 20 agora de outubro nós fazemos 10 anos, o Bolsa Família completo 10 anos e acho que a gente tem que fazer uma celebração nacional para isso. Neste bloco, vamos falar do Índice de Gestão Decentralizada, o IGD, que é calculado tanto para os municípios quanto para os estados. Nosso convidado é o Coordenador-Geral de Gestão Decentralizada, Maurício Fleury Curado, da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS. Bom dia, Maurício. Bom dia, Maurício. Bom, Maurício, o secretário falou da importância do IGD, né? Você poderia explicar o que é levado em consideração para se calcular esse índice? O IGD realmente é importante porque ele é uma forma de nos dizer como está indo a qualidade da gestão do programa nos municípios e nos estados como um todo, como a totalidade dos seus municípios. Então, ele tenta identificar dentro de parâmetros que são os parâmetros que nós levamos em consideração para fazer a gestão do programa, como, por exemplo, a atualização dos cadastros, se está havendo uma cobertura com relação à estimativa de pobreza do município, se essa estimativa de pobreza está sendo coberta pelos cadastros e pelo programa, a frequência escolar dos beneficiários, dos que estão em idade escolar, e a própria agenda de saúde, ou seja, são os parâmetros que norteiam a gestão do programa, através desses parâmetros, nós temos condição de medir se a qualidade está indo bem ou não. Então, nós temos, primeiro, esses quatro parâmetros que eu falei, a cobertura do cadastro, a atualização dos cadastros, a frequência escolar e a agenda de saúde. E, além disso, nós verificamos como forma de deixar ou não os recursos serem repassados outros parâmetros que dizem respeito à prestação de contas dos recursos, se eles são prestados as contas e se as instâncias de controle social, os conselhos de assistência social estão aprovando integralmente essas contas. E qual o papel do gestor? O que ele deve levar em conta para alcançar um bom EGD? Olha, o gestor realmente é uma pessoa muito importante para o programa, porque ele é, primeiramente, ele é o responsável pela identificação das pessoas que estão no campo de mira, vamos dizer assim, do programa. Do mesmo jeito, ele é responsável pela inclusão dos dados desses possíveis futuros beneficiários. ele é também responsável pela articulação com todas as áreas que o programa precisa ter acesso. Por exemplo, o operador de educação, o operador de saúde, que são os responsáveis por levantar os dados referentes à educação e saúde. E, por fim, ele precisa fazer articulação também com quem lida com os recursos, tanto os fundos como os conselhos de assistência social. Ou seja, o gestor municipal é uma pessoa de grandes responsabilidades. E a qualidade da gestão vai se refletir, sim, no trabalho que ele desempenha. Quer dizer que está nas mãos do gestor, se atingir um bom EGD, ele não precisa de um apoio para realizar uma boa gestão? É, assim, não está exclusivamente nas mãos do gestor. Mas o papel dele é fundamental. Como disse antes, ele não é apenas o gestor que toca o programa. As gestões municipais e as coordenações estaduais, elas têm o gestor municipal, o coordenador estadual, mas devem ter uma equipe mínima que dê condição de fazer a operação do programa, os técnicos que fazem a operação do programa. Mas, fora isso, o gestor precisa muito, muito mesmo da ajuda do seu colega da educação, o chamado operador master de educação, do mesmo jeito com o operador master da saúde. E ainda precisa da atenção, de ter um contato permanente com os fundos de assistência social, que são os fundos que são os lugares recebedores dos recursos do EGD, que são os recursos para a gestão do programa, não tem nada a ver com o benefício, é a gestão do programa, assim como os conselhos de assistência social, que é a instância que vai fazer a análise das contas. Então, o papel de articulação do gestor municipal ou do coordenador estadual nesse conjunto de atores que fazem funcionar o programa é importante mesmo. E os cursos de capacitação também são importantes. Sim, sim. Ele não está sozinho, você perguntando sobre o apoio, ele não está sozinho. Os gestores municipais, por exemplo, eles têm muito apoio das coordenações estaduais. Eles devem procurar não apenas parceiros de municípios que têm uma maior facilidade, uma melhor estrutura na gestão do programa, como também a coordenação estadual, que o tempo todo está fazendo capacitação, treinamento, está acompanhando os seus municípios, como também a própria SENARC. Nós temos não apenas os 0800, o e-mail gestor.pbf.mds.gov.br, como também a coordenação geral de gestão centralizada, que é o que nós trabalhamos lá. Então, ele também tem apoio da SENARC. Bom, Maurício, ao falar de gestão, nós estamos automaticamente falando de administração pública e de regras a serem seguidas. O que os coordenadores estaduais e gestores municipais podem fazer com os recursos do IGD? Recursos do IGD são recursos públicos. Então, eles sempre vão seguir todas as regras de recursos públicos para se gastar. Então, tem que empenhar, tem que liquidar, tem que executar, pagar, tudo certinho. Do mesmo jeito, esses recursos, eles não são recebidos assim à toa. Eles precisam entrar no planejamento orçamentário do município, eles são recursos do município. Eles precisam entrar no planejamento orçamentário, precisam ser discutidos e votados nas suas câmaras de vereadores ou assembleias legislativas, no caso dos estados, para aí sim haver a execução desses recursos no ano que diz respeito a esses recursos. Então, ainda que eles sigam as regras, de uma maneira geral, as regras de gastos para recursos públicos, é importante frisar que os recursos do IGD, como disse o ministro secretário nacional, são recursos de utilização, de destinação flexível. Por quê? Porque é a localidade que vai saber quais são as necessidades que ela tem para fazer a boa gestão do programa. Então, uma localidade pequena no norte, por exemplo, ela provavelmente vai precisar gastar muito dinheiro com transporte aquático, barcos, para fazer a busca ativa. Então, esse é um tipo de recurso, é um tipo de gasto que é só a localidade que tem condição de saber. Já uma localidade grande, como, por exemplo, uma cidade grande, talvez precise de um automóvel para fazer a busca ativa, ou então identificar as famílias em descumprimento das condicionalidades. Então, o tipo de gasto vai defender... Um fecheio informático, muitas vezes. Sim, é. Pois é, então, assim, os recursos, eles podem ser gastos de uma maneira muito ampla mesmo, né? Então, pode comprar computador, pode, pode comprar software, pode comprar, pagar uma ótima internet, pode ter uma ótima conexão, isso é muito importante. Então, o que importa, basicamente, é que os recursos sejam usados exclusivamente na gestão do programa e do Cadastro Único. Uma vez que eles são destinados para viabilizar a gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, é a localidade, é a gestão municipal, é a coordenação estadual, que tem condições de saber no que ela deve gastar. Isso diz respeito, inclusive, à autonomia federativa e os recursos são do ente federativo. Bom, cada município deve ter uma instância de controle social em relação à gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. Você poderia explicar melhor a importância dos conselhos, desse controle social, até para boa gestão do local? Sim, isso é uma coisa importantíssima que a gente deve deixar claro. Faz parte também do processo de evolução do nosso país, das instituições públicas. Não cabe nós tentar ficar fiscalizando o que nós não temos condição de fiscalizar. Da mesma maneira, não cabe nós, aqui de Brasília, do governo federal, dizermos em que é que pode ou não pode gastar os recursos. Esses recursos, eles são da localidade. Então, é a instância de controle social, que normalmente são os conselhos de assistência social, ela é a responsável para ficar de olho aberto para ver como estão sendo gastos os recursos. Então, é fundamental que tanto os municípios como os estados tenham na composição desses conselhos pessoas que têm compromisso com o programa, compromisso com a mudança social, com a transformação social do país. Então, as instâncias de controle social, elas recebem as contas e elas são as responsáveis por analisar o gasto, os gastos com os recursos do IGD que foram utilizados e para verificar se foi pertinente, se elas acompanharam o planejamento de gastos, se eles estão seguindo todas as regras de gasto dos recursos públicos, se as prioridades elencadas são as prioridades que deveriam ser realmente elencadas, priorizadas. Então, cabe aos conselhos de assistência social, municipais ou estaduais, esse olhar crítico. E é bom que seja assim, porque é a localidade que sabe dos seus problemas e é a localidade que tem que ter carinho e atenção e responsabilidade no uso dos seus recursos. Esses recursos são de todos da localidade, seja do município, seja do estado. Então, eles são uma peça fundamental, primordial para que o programa tenha uma boa execução. E os conselheiros, eles não podem abrir mão dessa responsabilidade, desse poder que eles têm, porque isso é um poder transformador da sociedade. Bom, se os municípios deixam de receber repasses, isso é sinal de que eles estão com algum problema de gestão, né? O MDS dá algum tipo de apoio para esses municípios reverterem o quadro? Sim, é verdade. Normalmente, o município não recebe repasse, bom, tem algumas razões. Ou ele não cumpre as exigências básicas com relação às taxas, que são os parâmetros que eu falei anteriormente, né? Seja de atualização cadastral, cobertura do cadastro, frequência escolar ou agenda de saúde. Ou ele tem problemas com relação à prestação de contas, porque é necessário que as contas sejam integralmente aprovadas. Elas não podem ser sequer parcialmente aprovadas. Então, se elas forem parcialmente aprovadas ou reprovadas, o município deixa de receber os recursos do IGD-M ou o Estado do IGDE. Do mesmo jeito que se a localidade ou o Estado não cumprir, o Estado não é o caso, mas se a localidade não conseguir cumprir uma taxa básica, um patamar básico de situação, de saúde, de educação, ele também deixa de receber. Ou seja, isso é a sinalização de que, de fato, há algum problema na gestão municipal. Cabe a nós darmos a orientação, a capacitação do que deve ser feito para se reverter a situação. E, do mesmo jeito, também cabe ao gestor municipal ou coordenador estadual a articulação com as áreas de educação e saúde para que esses dois parâmetros, que também estão no IGD, não sejam satisfatórios a ponto de se receber os recursos. Então, cabe ao gestor essa articulação com os responsáveis pelas outras áreas. E cabe a nós também dar orientação de como reverter o quadro e, particularmente, com relação à prestação de contas. Bom, se o gestor tiver dúvidas sobre o IGD, existe algum canal de comunicação para ele tirar dúvidas específicas sobre o IGD? Olha, nós temos o 0800 707 2003. Eu, normalmente, até sugiro usar-se também o e-mail, porque no e-mail tem condição de as coisas serem colocadas de maneira mais esmiuçada, que é o gestor.pbf, a rua mds.gov.br. E, com relação ao IGD também, nós temos, eu vou até passar o telefone dos colegas que trabalham, são os calculistas do IGD, então, a gente, aqui é o 61-2030-2981-2978. Pode repetir, Maurício? 20-30-2981-2978. 2-9-7-8. É, o 2-9-7-8. 2-9-7-8. Ok. Bom, e o cálculo é o mesmo para estados e municípios? Olha, é basicamente o mesmo, ou seja, tem que se prestar atenção na cobertura do cadastro, na atualização cadastral. O que é atualização cadastral? As pessoas que estão inscritas, elas precisam atualizar em até 24 meses os seus dados e na agenda de saúde e na frequência escolar. Isso é um trabalho que, claro, é feito no município, mas, para o Estado, é importante haver esse acompanhamento de todos os municípios, porque o Estado tem acesso também a incentivos que dizem respeito à somatória, à média da somatória dos parâmetros dos municípios. Ou seja, por exemplo, se um determinado Estado faz com que todos os seus municípios tenham uma atualização cadastral acima de 80% dos beneficiários, ele receberá um acréscimo de 5% no valor a ser recebido. Então, ainda que a gestão do programa se dê na municipalidade, ela também se reflete no Estado, porque os recursos a serem recebidos pelo Estado, eles são reflexos de como está a qualidade da gestão no conjunto dos seus municípios. E isso é importante. Por quê? Porque o Estado é o que está mais próximo dos municípios, é o que tem condição de dar apoio de uma maneira mais efetiva aos municípios. Nós não temos condição de ir aos 5.570 municípios. Nós precisamos do apoio das nossas coordenações estaduais. As coordenações estaduais são o braço remoto da Senar, que elas fazem um trabalho fundamental de apoio aos municípios. Então, elas tendo condição, recebendo mais recursos, elas têm condição também, elas têm condição de prestar uma assistência melhor e maior aos municípios. O tema desta semana é a gestão descentralizada do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Neste bloco, falaremos da prestação de contas dos recursos repassados pelo MDS para municípios e estados. Recentemente, uma portaria trouxe novidades para essa sistemática. Para tratar desse tema, convidamos Sérgio Monteiro, coordenador-geral de execução orçamentária e financeira da Secretaria de Renda de Cidadania do MDS. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Sérgio, como é que esses recursos do IGD entram no orçamento do município ou do Estado? Eles entram como receita para os entes federados? Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar novamente aqui para falar desse assunto, que é extremamente importante para a gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro Único. Eu acho que inicialmente a gente deve falar um pouco, quando a gente se fala de orçamento, de classificação de recursos no orçamento, acho que é fundamental falar de planejamento. O planejamento, ele é algo que, se ele não for bem feito, a prestação de contas também não vai acontecer de forma correta, vai haver reprovação das contas, consequentemente o município vai deixar de receber os recursos em função de não ter as suas contas aprovadas. Então, é importante falar de planejamento de recursos. Alguns municípios recebem os recursos e, ao receber os recursos, o gestor do programa Bolsa Família, o coordenador estadual, ele precisa discutir juntamente com os parceiros do programa lá no município como utilizar esses recursos. Esses recursos, como nós já foi falado, como já foi falado, são recursos que são repassados com base nos resultados que os municípios conseguem na gestão do programa Bolsa Família. Então, receber os recursos, ele precisa necessariamente sentar com os parceiros e discutir aonde vai se utilizar esses recursos dentro da gestão do programa. Muitos municípios perguntam, pode, a gente recebe muitas questões relacionadas com, posso gastar os recursos nesta ou naquela atividade, posso comprar carro, posso comprar computador, e não é meramente uma questão de responder, posso comprar aquilo ou posso comprar aquilo outro. É necessário saber aonde o município tem essa autonomia, é ele quem sabe aonde é que vai utilizar o recurso, se ele vai comprar combustível, ou se ele vai comprar um computador, ou se ele vai pagar um cadastrador, o município é quem sabe. Então, ele faz o planejamento desse recurso, em relação, por exemplo, a uma questão, posso comprar carro, não é meramente uma questão de poder ou não poder. Por exemplo, numa família, uma família que ganha um salário médio de mil reais e tem despesas fixas ali em torno de 900 reais por mês, ele não pode fazer uma prestação de um veículo de 500 reais, ele não poderia. Então, assim, depende muito da situação. Agora, de acordo com o planejamento, é que ele vai colocar esses recursos dentro do orçamento do município. Quando é que isso acontece? Acontece nos momentos em que faz os projetos de leis orçamentária e quando dá excesso de arrecadação, ele faz por meio de créditos que a legislação prevê. O recurso entra, pelo fato dele ser repassado por resultado, ele entra como uma receita do município. A prestação de conta para o MDS, ela acontece no momento em que o MDS busca dentro do cadastro único a informação sobre a atualização cadastral, sobre a validade do cadastro, sobre o acompanhamento da frequência escolar e sobre o acompanhamento da saúde. E como é que é feita essa prestação de contas? Tem que se mandar alguma documentação aqui para Brasília, para o MDS? Como é que o MDS recebe essas informações de como é que os recursos do IGD estão sendo utilizados? Bom, não precisa mandar nenhum tipo de documentação para o MDS. A prestação de conta, na realidade, ela acontece lá no âmbito do município. É lá que acontece. A execução é feita lá, com base no planejamento, o dinheiro é gasto e a legislação do programa, ela prevê que essa prestação de conta seja submetida à instância de controle social lá do município, lá do estado. Conselho de Assistência Social ou outra instância? Não, basicamente, é o Conselho de Assistência Social que faz a análise e a deliberação dessas contas. Agora, é importante a gente falar o seguinte, o fundo prepara, sobre a prestação de conta propriamente dita, ele prepara toda a documentação, encaminha essa documentação para o Conselho, faz uma nota explicativa, dizendo aonde é que foi gasto os recursos, falando que os recursos foram utilizados na gestão do programa Bolsa Família e do Cadastro, encaminha para o Conselho, essa documentação vai subsidiar o Conselho na análise e na deliberação a respeito das contas. Bom, feito isso lá na ponta, o Ministério, ele não tem que prestar conta nesse sentido para o Ministério, para o Ministério, as contas já foram prestadas quando nós calculamos o índice. Agora, ele precisa, o Conselho pega essa documentação, analisa essa documentação, aprova essa prestação de conta e informa para o MDS. Informa para o MDS através do sistema do demonstrativo sintético no SUSWeb, que é o sistema da assistência social. Ele informa para o MDS. O MDS recebe a informação. Com base nessa informação, o MDS calcula o fator número 3 e 4 do índice de gestão descentralizada. E para o Estado, o fator 4 e 5. Bom, esse fator é um fator binário, ou seja, se há a prestação da informação para o MDS dentro do prazo estipulado, o fator é 1. Se não fez dentro do prazo, o fator é 0. É claro que se você pega dentro de uma multiplicação, você tem o fator 1, que é o primeiro fator, que é as quatro taxas de acompanhamento da frequência e da saúde, mais atualização e validação, que é o fator 1. E ainda que esse fator 1 seja um fator, por exemplo, 1, que é o valor máximo, ainda que ele seja o valor máximo, se ele não prestou a informação para o Ministério, quando você multiplica esse fator 1 por 0, é claro que o resultado é 0. E, agora, o IGD, é importante dizer, o IGD não é recurso financeiro. O IGD é um índice, é uma ferramenta que, inclusive, pode ser bastante valiosa no acompanhamento da gestão municipal. É importantíssimo isso. Agora, por meio do índice é que o Ministério calcula o valor que é transferido para o Estado e para o município. Agora, Sérgio, nós dissemos na abertura que uma portaria publicada recentemente pelo MDS aperfeiçoou a sistemática de apoio aos Estados e municípios. O que mudou no processo de prestação de contas com essa portaria? Olha, o processo de prestação de contas, basicamente, com a nova portaria, mudou os prazos para informar o Ministério. Os prazos que estavam sendo praticados antes da publicação dessa portaria eram os mesmos prazos da portaria 625 da Assistência Social. Agora, com essa alteração, ficou previsto o seguinte, os prazos para informar o Ministério são até 28 de fevereiro do mês do ano, subsequente ao da prestação de conta, quando o demonstrativo for disponibilizado antes dessa data. Em caso do demonstrativo, como já tem acontecido em anos anteriores, o demonstrativo sintético é posto sempre depois do dia 28, agora há a previsão de que, se isso acontecer, as datas serão 60 dias para o fundo prestar a conta para o Conselho e 90 dias para o Conselho deliberar a respeito dessas contas, após o demonstrativo ser disponibilizado para o gestor municipal. Então, basicamente, em relação à prestação da informação para o Ministério, mudou nesse aspecto. Em relação à prestação de conta no âmbito do município, nada mudou, ou seja, continua-se da mesma forma. O fundo presta conta para o Conselho, o Conselho analisa e delibera. E como é que o gestor deve proceder se ele não tiver muito conhecimento sobre o orçamento público? Muito bem. Olha, no âmbito dos estados e municípios, nós temos lá a área de contabilidade. Essa área tem todo o know-how, a gestão do programa Bolsa Família não trabalha sozinha. É importante que o gestor municipal procure essa área. O Ministério tem disponibilizado ferramentas valiosíssimas nesse sentido, como as instruções operacionais. Recentemente foi publicada a Instrução Operacional nº 65. Lá, nessa instrução, é mostrado detalhadamente, passo a passo, como é que deve ser encaminhada a prestação de conta no âmbito do município. O contador, ele pode ajudar, ele é a pessoa que tem esse conhecimento. Por isso que é importante falar um pouco da intersetorialidade do programa. O gestor, ele precisa articular. E necessariamente, ele não precisa ter o conhecimento da contabilidade, mas ele pode pegar essas ferramentas que são disponibilizadas, que é as instruções operacionais. O próprio caderno do IGD, que está disponibilizado no site do MDS, ele pode buscar e levar esse caderno, essas instruções operacionais, mostrar para a área de contabilidade. Vai facilitar a compreensão dessa área no desenrolar, no desenvolver da prestação de conta, na preparação da documentação para ser encaminhada para o Conselho Municipal analisar e deliberar. E o estado ou município que não fizer a prestação de contas no período estipulado, ele fica sujeito a quê? O que acontece? O que acontece é que o IGD dele vai ser zero. Como nós falamos aqui há pouco, o IGD dele é composto de taxas, é composto de fatores. Eu tenho o fator 1, que é o fator que mede o esforço do estado e do município. Eu tenho o fator 3, que é a informação para o MDS, se o fundo encaminhou a prestação de conta para o Conselho. E o fator 4, que é se o Conselho analisou e deliberou a respeito das contas. Se ele não faz essa informação, se ele não presta essa informação ao MDS, o que acontece? O IGD dele é zero. Se o IGD dele é zero, consequentemente, o valor a receber também vai ser zero. E se eu prestar a conta, mesmo que intempestivamente, eu recebo o retroativo? Não. A legislação prevê que o município, o estado, não recebe retroativamente. Por quê? Não porque ele não tenha se esforçado para fazer, mas é porque o IGD dele é zero. Então, quando eu multiplico zero por 3,25 vezes a quantidade de cadastro válido atualizado de município, como o IGD é zero, o valor a repassar também é zero. Ele não recebe. Sérgio, você já falou um pouco sobre o papel do Conselho em relação à prestação de contas. Poderia falar um pouquinho mais? O Conselho, ele é fundamental. É a instância de controle social. Ela é encarregada de fazer análise e deliberação a respeito das contas. Esse Conselho, ele também tem o papel de acompanhar a gestão do programa, a administração do programa. Ele é encarregado também de aprovar o plano de gestão da assistência social e do programa Bolsa Família. Aquele planejamento, inicialmente, que eu falei, ele é fundamental que o gestor do programa submeta esse planejamento ao Conselho para aprovação e, consequentemente, colocação desse planejamento do plano de gestão do programa. Porque, feito isso, vai facilitar e muito na hora de fazer a análise e a deliberação das contas. Porque se o Conselho, antecipadamente, sabe do que é planejado, acompanha o que foi planejado, na hora de fazer a deliberação, a análise das contas, é só uma questão de conformidade. Ele já está fazendo o trabalho. Então, o Conselho, ele tem um papel fundamental e, inclusive, fortalece o papel da sociedade na gestão do programa. Controlando como é que o dinheiro está sendo gasto. Controlando como o dinheiro está sendo gasto. O nosso secretário falou no primeiro bloco a respeito do papel dos entes. O ente, ele é o braço do Ministério lá na ponta. Então, se ele não faz, se ele não atua ou se ele não cuida desse planejamento, a tendência é a coisa não dar muito certo. Agora, o que acontece se o Conselho aprovar parcialmente as contas ou a rejeitar por completo, cabe recurso por parte do jeitor, do gestor? É interessante. Bom, você reprova contas por duas razões. Ou você não tem a documentação, ou as contas foram gastas de forma irregular. Quando a conta é gasta de forma irregular, há duas formas para resolver essa situação. A primeira é o gestor explicar melhor, por meio de uma nota explicativa para o Conselho, explicar melhor. E a outra situação é devolver os recursos para a conta do fundo. Fez a devolução dos recursos, consequentemente, tem como Conselho aprovar pela devolução dos recursos. Aprovou, devolver os recursos, aprovou. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Justificar melhor, para haver uma melhor compreensão, ou devolver os recursos. Nesta semana, estamos falando sobre a gestão descentralizada do programa Bolsa Família. E, nesse bloco, nossos convidados responderão às perguntas feitas pelo público. Recebemos novamente Sérgio Monteiro e Maurício Fleury Curado. Bom, uma pergunta aqui para o Sérgio, não identifico o local, diz, nós aqui, da gestão do cadastro e do programa Bolsa Família, conseguimos entender a lógica do IGD e trabalhamos duro para que ele sempre aumente. Mas o pessoal do financeiro costuma barrar nossos pedidos de compra com sérias alegações e dúvidas sobre como prestarão contas depois. Nesse caso, como devemos proceder? Bom, nesse caso, o gestor do programa, ele precisa tentar convencer a área de contabilidade, a área de orçamento e finanças, ou a área mesmo de licitação, a área que ele está enfrentando o problema, ele precisa tentar convencer. E como é que se faz isso? Ele pode apresentar, por exemplo, a legislação do programa Bolsa Família, do IGD. Ele pode pegar lá a portaria 754, apresentar lá para a área. Ele pode pegar o caderno do IGD, que é um manual onde é especificado, é feito detalhamento de como é utilizado o recurso, de como é aplicado, como é que é encaminhado essa questão. Tem também as instituições operacionais que o Ministério publica, tem os informes. Ou seja, tem uma série de informações que ele pode, o gestor do programa, pode prestar a essa área que está tendo dificuldade de compreender. Eu complementaria também, Sérgio, que, na verdade, nós temos tido contato direto com coordenações estaduais e gestores municipais que nos reportam justamente esse problema. E muitas vezes é a área de orçamento e finanças que, dada essa flexibilidade na destinação dos recursos, seja para contratar serviços de capacitação, seja para comprar um automóvel, um computador, serviços de informática. Quer dizer, os recursos podem ser utilizados de uma maneira tão ampla que o pessoal de orçamento e finanças e, muitas vezes, a área jurídica e contabilidade, eles têm receio de que o recurso possa ser utilizado de uma maneira inadequada. E aí, tal como o Sérgio destacou, existe uma legislação e o que importa, vou reforçar, o que importa é que a destinação dos recursos do IGD sejam voltadas à gestão do programa. Então, para a gente gerir um determinado programa, a gente precisa, muitas vezes, de coisas diferentes. A gente precisa de material de escritório, precisa de um computador, precisa de um automóvel para ir até uma localidade, para identificar não localizados, fazer uma busca ativa por potenciais beneficiários. Então, assim, a variedade de ações que se pode ter com os recursos do IGD é muito grande. O que importa, a mensagem principal é, os recursos devem ser usados exclusivamente na gestão do programa e do Cadastro Único. Uma vez havendo essa destinação, segue-se o rito de execução de recurso público normal. Então, assim, o pessoal de financeiro e o pessoal da área jurídica, de contabilidade, não precisa ter tanto receio no uso dos recursos. Os recursos são para ser utilizados mesmo. E é bom que eles sejam utilizados porque a gente precisa de um programa bem gerido. Verônica Macedo, técnica da Secretaria de Assistência Social de Canindé, no Ceará, Ela pergunta o seguinte, no nosso município temos uma cozinha comunitária destinada exclusivamente aos beneficiários do Bolsa Família, na qual oferecíamos refeições e cursos de culinária. O problema é que essa cozinha está paralisada há sete meses e nós gostaríamos de saber se podemos utilizar os recursos do IGD para reformar a cozinha. Olha, com frequência, colegas das gestões municipais e das coordenações estaduais nos procuram colocando esse tipo de dúvida. Posso usar nisso? Posso usar naquilo? Eu diria, Lúcia, que é mais difícil nós sabermos no que se pode usar os recursos do que o gestor, a gestão municipal ou a coordenação estadual. Por quê? Porque são eles que têm a noção de quais são as necessidades para a gestão do programa. Então, colocando esse caso específico de Canindé, o que eu entendo é se há um refeitório que é voltado para os beneficiários, é possível que seja, sim, se possa usar os recursos para se voltar a funcionar esse refeitório. Mas, na verdade, é, de novo, gente, é muita responsabilidade mesmo, mas são as gestões municipais e as coordenações estaduais que vão ter condição de avaliar se aquele recurso está sendo destinado ao programa. Então, se uma vez ele está sendo voltado para a gestão do programa, gestão do programa, não é para complementar benefícios. São recursos não para benefícios, são recursos para a gestão do programa. Se esses recursos vão ser utilizados para se fazer a gestão do programa, para viabilizar o bom funcionamento do programa na localidade, pode-se usar o recurso. Sérgio, gostaria de complementar? O que eu gostaria de complementar, como o Maurício fala, é que, geralmente, como ele disse, há uma liberdade, de acordo com a necessidade do município, para se usar os recursos. Mas a gente tem percebido que, geralmente, as áreas têm dificuldade de compreensão exatamente pelo pedido. Às vezes, a explicação do gestor para a área que vai fazer a aquisição, a compra, não é bem feita. Então, se você faz uma explicação, se você justifica, essa justificativa te convence, você vai conseguir convencer o Conselho, que você vai conseguir convencer o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a Secretaria, a CGU, quem quer que seja. Essa questão teria que ser levada ao Conselho? Poderia ser levada. Ela poderia ser levada ao Conselho e demonstrando, fazendo uma explicação de que aqueles recursos é para a gestão do programa Bolsa Família, explicando ali quais são os impactos dessa ação na vida das famílias. Então, o Conselho poderia, assim, ser submetido nesse sentido. É importante, normalmente, de novo, vamos destacar a importância da articulação intersetorial. Uma vez eu estava em um evento em Mato Grosso, há não muito tempo, e um colega operador máster da saúde de um município perguntou que ele tinha problemas com o computador dele, que não funcionava, não conseguia gerir todos os sistemas que ele trabalhava. Mas, assim, entre eles o sistema de gestão do programa Bolsa Família. Todavia, ele é um servidor da área de saúde, ele é também um operador de saúde do programa, mas ele é da área de saúde. Então, caberia ele comprar um computador com os recursos de GD para ele? Não. Ainda que ele seja operador da área de saúde, ele não pode, mas a gestão municipal pode comprar um bom computador que esteja disponível para o trabalho desse operador de saúde, para o trabalho do operador de educação. Ou seja, é fundamental essa articulação intersetorial para tanto elencar as prioridades como para as decisões serem bem fundamentadas. E, uma vez bem fundamentadas, aí é mais fácil fazer a comprovação da prestação de contas, o conselho aprovar as contas. Então, a articulação intersetorial, ela dá respaldo, ela compartilha a responsabilidade e ela qualifica a decisão gerencial. Aldara Guiar, gestora de Barra do Jacaré, no estado do Paraná, ela diz, gostaria de saber se posso contratar TV por assinatura para podermos utilizar programações normais para os usuários, como também para assistirmos às teleconferências do MDS. De novo, aquela questão dos recursos, assim, pode usar para isso ou para aquilo, né? Ainda que, nesse caso, pareça que não parece fazer muito sentido, porque a TV por assinatura, ela não vai contribuir efetivamente para uma melhoria na qualidade da gestão. As teleconferências, elas podem ser assistidas por TV aberta e, ainda que seja adequado a gente dar uma mínima condição ao beneficiário que procura gestões municipais, eu diria que é muito mais importante, por exemplo, que eles tenham água, café, um lugar para sentar, do que acessar uma TV por assinatura. A princípio, não parece fazer muito sentido, né, Sérgio? O que você acha? Mas, Maurício, veja só, você tem, na gestão do programa Bolsa Família, eu acho que é importante a gente frisar isso, a gente tem uma série de atividades que precisam, de certa forma, ser priorizadas. A gente tem percebido que os recursos, de alguma forma, eles são um pouco insuficientes, né? Então, se você não consegue priorizar, né, fica difícil. A gente tem aí um trabalho de busca ativa, né, em muitas localidades não existe carro próprio para gestão do programa, né? A gente precisa avaliar, o município precisa avaliar se, de fato, é importante ele comprar esse serviço de assinatura de TV, né? Então, agora, essa decisão, ela precisa ser tomada no âmbito do município, pensando sempre que, depois, essa prestação de conta, esse uso, essa utilização desse dinheiro, ela pode ser questionada. E se você não está convencido de que essa despesa é uma despesa que ela é elegível para a gestão do programa Bolsa Família e para o cadastro único, você pode ter, depois, dificuldade na hora de justificar esse gasto. Sérgio, uma pergunta aqui. Se o gestor não utilizar todos os recursos do IGD durante o ano, ele pode executar esse dinheiro no ano seguinte? Como ele deve proceder? Ah, sim, claro. Se ele recebe o recurso e ele não gasta dentro do exercício, esse recurso, ele, no balanço do município, ele é um superávit financeiro, né? E a legislação orçamentária, ela prevê que, nesses casos, você pode incorporar esses recursos no orçamento seguinte por meio de crédito suplementar, né? E aí, você pode reprogramar, normalmente, esses recursos para utilização na gestão do programa e do Bolsa. Por exemplo, em 2005, foi repassado recursos para, inclusive, é um ponto que a gente pede aos gestores municipais para levantar. Em 2005, foi repassado recursos para fazer a atualização do cadastro. Nós tínhamos uma meta lá de 11,1 milhões de famílias a serem atingidas, com atualização de cadastro. E foi repassado, naquela época, ao valor de R$ 6,00 por atualização cadastral, por cadastro inserido, foi repassado o recurso. A gente percebe ainda, acompanhando as contas bancárias dos municípios, que ainda existem recursos repassados nessa época. Então, se ainda existe, busquem essa informação junto ao Banco do Brasil, ao contador, e reprogramem a utilização desses recursos, porque senão eles vão ficar parados lá para sempre, enquanto que o município está necessitando de dinheiro. Bom, Maurício, tem uma pergunta aqui, não tem identificação, está só gestores do Rio de Janeiro. Pergunta é, é legal contratar pessoal com os recursos do IGD? Essa é outra dúvida muito recorrente. Serviços são necessários para a gestão do programa. Por exemplo, é muito comum haver necessidade de contratar tanto capacitadores, entrevistadores, multiplicadores, motoristas. Então, há uma série de serviços onde se é necessário contratar, e você deve usar, não só pode, como deve usar os recursos advindos do IGD, para viabilizar, para melhorar a qualidade da gestão. Ultimamente, também, nós temos sido questionados sobre, ah, mas nós podemos pagar salários, bom, no âmbito estadual é vedado, no âmbito municipal, ainda que não seja vedado, nós devemos lembrar que os recursos do IGD, eles não são perenes. Por algum problema de prestação de contas, por exemplo, o município pode ficar sem receber os recursos do IGD. Do mesmo jeito, se houver uma taxa muito baixa, por exemplo, com relação à agenda de saúde, o município poderá ficar seis meses, porque a taxa da agenda de saúde, ela é atualizada a cada seis meses, ele poderá ficar seis meses sem receber os recursos. Então, pagar salários com o recurso do IGD não é nada recomendável, mas nada recomendável mesmo. Todavia, contratar serviços que são necessários à gestão do programa, sim, faz sentido. Você precisa contratar serviços, normalmente esses serviços têm um prazo determinado. Há condição do gestor municipal, do coordenador estadual, fazer um planejamento de até onde vai esse serviço, qual vai ser a temporalidade, o espaço temporal desse serviço e ele tem condição, então, de planejar se ele pode planejar a contratação desses serviços temporários. Recentemente, eu recebi uma ligação de um gestor municipal, Maurício, com uma situação bem crítica em relação a essa questão da atualização. Ele recebeu lá, por meio do sistema de gestão do programa Bolsa Família, uma relação de municípios, de famílias que ele precisa atualizar o cadastro. E ele fez exatamente essa pergunta. Eu posso fazer a contratação de pessoal temporário para poder fazer esse trabalho? A contratação de pessoal temporário você poderia, porque ali você define um determinado prazo. Essa atividade vai permanecer durante quatro meses, seis meses, então você teria condição de definir isso. E aí, na contratação, você automaticamente já tem que fazer a declaração de disponibilidade de recurso, dizendo se você tem ou não o recurso disponível para fazer aquela contratação. Agora, uma das práticas que eu acho que era importante a gente até citar aqui como exemplo, é o caso de parcerias com universidades, para você trazer estagiários do curso de serviço social para fazer um trabalho, junto com a gestão do programa, na atualização do cadastro e no trabalho de complementar do programa. Os gastos dessa ordem são absolutamente pertinentes e se devem usar mesmo os recursos do IGD para isso. Uma pergunta aqui, se além dos recursos do IGD, existem outras ações realizadas junto aos estados e municípios para melhorar ainda mais a gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único? Aqui pergunta como, por exemplo, capacitação. Exato. Essa é uma das atividades mais importantes, que sobrecarregam bastante os estados, mas que os estados não se furtam de fazer, porque eles sabem que isso é fundamental. Os estados, enquanto o farol dos seus municípios, eles sabem que para que o programa tenha uma gestão qualificada, para que a gestão do programa seja efetiva, eles precisam ter na ponta, nos municípios, os profissionais devidamente treinados, qualificados, capacitados para essa tarefa, que não é tão simples quanto se imagina, não. O programa é sofisticado. Então, cabe muito a capacitação e o treinamento a ser realizado, muitas vezes, pelo Estado. O Estado, ele toma para si essa responsabilidade e, enquanto o poder central dos municípios daquele Estado, ele tem condição de chamar os municípios, os técnicos e gestores municipais, os operadores de saúde, os operadores de educação, para um processo de capacitação. Isso é um uso muito importante dos recursos do IGD e a gente deve permanecer o tempo todo atento a esse tipo de atividade, porque é ela que dá condição de uma gestão mais efetiva. Não só treinamento, não só capacitação. A responsabilidade, de novo, da articulação intersetorial, ela também tem uma importância que a gente não tem ideia, porque aí não é uma coisa material, é uma coisa, vamos dizer assim, de ação mesmo, de ação do ator. Mas ela tem um impacto relevante e ajuda bastante a gestão. Então, o papel de articular, de colocar em contato todos os atores que estão envolvidos na gestão do programa, identificar os problemas comuns, as demandas que cada área precisa, o que precisa ser atacado, montar um plano conjunto de ação, isso vai fazer muita diferença na gestão do programa. E isso vai se refletir em melhores parâmetros, em indicadores, em taxas mais altas, que vão se refletir também em mais recursos, em mais condição de se fazer uma melhor gestão do programa, tanto para município quanto para Estado. O Sérgio tinha comentado no outro bloco que o gestor não necessariamente precisa conhecer bem sobre orçamento público, mas ele tem que saber exatamente esse sistema de gestão, como articular, né, Sérgio? Precisa exatamente. Ele tem que saber como articular, conversar com as áreas envolvidas. Em relação à prestação de contas, eu acho que é importante frisar que não é meramente, Maurício e Lúcia, é apertar um botão, entrar lá no Suas Web e apertar o botão lá com a situação finalizar. Tem todo um trabalho anterior, né, que o gestor precisa fazer, tanto para encaminhar a prestação de conta para o Conselho, quanto para o Conselho aprovar. Então, é... E nós agora estamos recebendo várias ligações de municípios que anteriormente tiveram algum tipo de... problema em relação a informar, que agora estão precisando retificar essa prestação de conta no sistema. Uma outra pergunta que chegou agora, as condicionalidades do programa são usadas para calcular o IGD. Vocês podem explicar um pouco mais sobre esses compromissos? É... De fato. Nós temos dois parâmetros que fazem parte do fator de operação do IGD. O IGD, ele é calculado pela multiplicação de vários fatores, como o Sérgio bem explicou. Mas o fator 1 é o chamado fator de operação. E nele vão estar contidos os parâmetros que dizem respeito concretamente, ou diretamente, objetivamente, a como está indo a gestão do programa. Dois desses parâmetros dizem respeito à condicionalidade. Tanto a taxa de frequência escolar, como a taxa da agenda de saúde. Então, vocês vejam a importância dos operadores de saúde, dos operadores de educação. Porque os dados referentes à saúde e educação são de responsabilidade deles. É necessário que o município preste informações, que as escolas prestem informações sobre a frequência dos seus alunos. Os alunos que estão nas famílias beneficiárias do programa. Então, esses dados não apenas precisam ser bem recolhidos, como também bem repassados. Para que nós tenhamos acesso a dados de qualidade e possamos utilizá-los para o cálculo do índice. Do mesmo jeito acontece com relação à agenda de saúde. E não é fácil, de fato, a gente ter dados, levantar dados de todos os postos de saúde para saber qual é o beneficiário, se o beneficiário está cumprindo, a beneficiária está cumprindo a agenda de saúde. Tanto do calendário vacinal, como de pré-natal, gestante e nutris. Então, esses dois participantes que dizem respeito às condicionalidades, eles têm uma atuação e o trabalho deles tem consequência direta no cálculo do índice. E, por consequência, no cálculo dos recursos que são repassados aos municípios e estados. Eu acho que era fundamental, Maurício, dizer o seguinte. Esses gestores, ele presta informação nos sistemas do MDS, do cadastro e do sistema presença e da saúde. Agora, é importante não deixar para a última hora. Como a taxa da saúde, ela vale por seis meses, a gente tem conversado com o município que faz todo o trabalho de campo, leva a ficha e coloca em uma determinada posição para digitar no sistema só no final. E aí, o que acontece? Não dá tempo, dá um problema no sistema. Então, é importante, na medida em que for feito o trabalho, já colocando no sistema para que o fator de operação reflita exatamente aquilo que o município está fazendo. Bom, nosso tempo está esgotando. Vamos às considerações finais. Maurício, por favor. Os recursos, gostaria... Muito obrigado, Lúcia, pela oportunidade. Obrigado a todos que nos escutaram. Eu queria só deixar claro para vocês algumas coisas de maneira bastante rápida. Os recursos advindos do IGD, auferidos por cada município e estado, eles são para a gestão do problema. Então, todos nós temos carências de recursos, temos muitas prioridades e poucos de recursos. Mas nós sabemos o que nós precisamos. Nós sabemos, devemos saber no que devemos priorizar. Uma vez estabelecidas essas prioridades, há condição de se fazer uso desses recursos para a gestão. É fundamental a articulação com todos os atores. Educação, saúde, fundo de assistência social, conselho de assistência social. Essa articulação, ela cria uma responsabilidade e ela fundamenta, vamos dizer assim, a construção das prioridades. Então, o tempo todo que se faça essa articulação, porque ela dá a condição do programa ser melhor gerido para frente. Muito obrigada, Maurício. Primeiro, agradecer a oportunidade e falar da importância que o fundo, que o gestor do programa tem. Nós estamos já nos últimos dias do prazo para lançamento da informação no sistema. Então, assim, eu chamo a atenção de vocês para fazer, prestar informação ao Ministério em relação à prestação de conta dos recursos do IGD. O demonstrativo 2012 está disponibilizado, vocês podem acessar. Muito obrigada, Sérgio e Maurício, pela participação de vocês. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as suas dúvidas podem ser esclarecidas pelo 0800 707 2003. Um bom dia para você. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece sua audiência.